Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Vou contar um caso aqui pra vocês de um cliente que teve que pagar 20 mil reais para receber a indenização da seguradora, mas como assim? Vamos lá pessoal, todo mundo sabe que quem recebe a indenização é o proprietário legal do veículo. O proprietário legal do veículo, não importa quem é o segurado, não importa quem é o condutor, não importa, essas situações não importam. Quem recebe em caso de um roubo, furto e uma perda total é o proprietário legal do veículo. Então o proprietário legal do veículo, a pessoa que perante ao DETRAN, perante a fazer uma transferência de propriedade para a seguradora, consegue finalizar isso, ou seja, é o proprietário legal. O proprietário legal é quem recebe. O seguro pode estar no nome do Renan, o Chico ser o principal condutor, mas o proprietário do veículo é o João. Em caso de uma perda total, mesmo eu pagando seguro, quem vai receber é o João. Então pessoal, o que aconteceu nesse caso desse nosso cliente? Teve um roubo, ele tinha uma procuração em nome dele, só que essa procuração passou um ano. Ou seja, já não tem mais validade. Essa procuração passou um ano, o antigo dono tornou-se novamente o proprietário legal do veículo. Com isso, na hora de indenizar, precisava de uma assinatura do proprietário, o antigo proprietário legal do veículo, uma nova procuração. Então nós fazíamos uma nova procuração em nome do dono, que é o segurado, para indenizar. E esse cara, esse antigo dono, sabendo da situação, que ou ele assinava ou o cara não ia receber o valor, veículo de 200 mil reais, ele cobrou 20 mil reais pela assinatura. Na verdade nem foi ele, foi o advogado, os dois sabendo da situação aí, quiseram ganhar dinheiro. O advogado cobrou 20 mil reais da assinatura. Com isso, com isso a gente tentou intervir, conversa, vai, conversa, vai. Foi fechado um acordo de 6 mil reais. 6 mil reais foi o que o nosso cliente teve que pagar para o cara assinar a procuração, para ele se tornar novamente proprietário do veículo, e receber da seguradora. Então a importância, a importância de quando você fizer o negócio, deixar tudo redondinho, tudo certinho, porque acontece, acontece perda total logo, um mês, dois meses depois que você comprou o veículo. E se não tiver no teu nome, e se a pessoa ainda não passou a procuração, e se não tem o documento, quem vai receber é a outra pessoa, a não ser que ela assine uma procuração para ti. E nesse caso, o nosso cliente teve que pagar 6 mil reais por uma procuração. No início, o cara quis cobrar 20 mil, o advogado quis cobrar 20 mil. Mas, com todas as discussões, tudo, esse caso viria para a justiça, mas para não decorrer tanto tempo de justiça, toda a situação, depreciação do veículo, tudo, foi fechado o acordo de 6 mil, o nosso cliente pagou esse acordo, pagou esse acordo, pegou a procuração do antigo dono, e depois conseguiu receber da seguradora. Então a importância, pessoal, de quando fizer o negócio, de compra e venda de carro, deixar tudo certinho. Entre em contato com a BNP, solicito uma cotação. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.